Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa vigésima aula da série do guindaste rebocável. Então na última aula a gente parou na peça 79, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 79, isso aí, foi a última peça que a gente fez. E agora a gente vai começar a partir, pessoal, da peça 78, eu já vou até abri-la aqui na minha pasta de peças de referência, tá? Então assim, ó, essa aqui é a 078, vou mostrar pra vocês aqui onde ela está, ela é essa peça aqui, ó. Ela faz parte, aqui está ela, do conjunto do cilindro aqui, pessoal. Então ela faz parte aqui como se fosse esse flange aqui, ó, faz parte do nosso cilindro hidráulico aqui, do nosso... É... do cilindro aqui do nosso... da garrafa, digamos assim, que o pessoal chama, né? Muita gente chama isso aqui de garrafa, essa parte aqui dos guindastes. Então, é essa parte aqui que a gente vai fazer, ó, que é como se fosse um flange aqui, ó, na frente, tá? Então, depois na hora das montagens, eu vou explicando pra vocês, mas essas peças aqui, elas vão ser todas soldadas entre si. Na prática, elas são soldadas entre si. Aqui também tem chanfro, por exemplo, um pequeno chanfro. Isso aqui vai ser soldado. Até depois dá pra gente aumentar um pouquinho esse chanfro aqui, porque vai ser soldado aqui, tá bem, pessoal? Certo? Então é isso aí que a gente vai fazer, essa peça agora aqui, a 0.78, que a gente vai fazer agora. E a vista isométrica dela, pra ficar igual a vista isométrica da nossa montagem principal aqui... Ela vai ficar essa vista aqui, ó, exatamente essa vista aqui. Então, se eu mostrar pra vocês... Ah, uma coisa que eu não mostrei aqui, ó, tem um engate aqui, ó, deixa eu só mostrar. Deixa eu fazer um corte aqui pra mostrar, ó. Esqueci de mostrar pra vocês aqui. Ó, tem um engate aqui dessa peça com esse flange que a gente vai fazer, ó. Lembrando que esse flange, ele não é um flange comercial, tá? Ele é um flange que tem que ser usinado. Não é um flange, por exemplo, ANZE B16.5. Não é, pessoal. Isso aqui tem que ser usinado, essa peça aqui. E a grande jogada aqui, desse encaixe que tem, ó... Se eu abrir essa nossa peça 0.78, ela tem esse encaixe aqui que ele é feito. E aqui, nessa parte, nessa peça aqui também, ó, tem um encaixe ali, ó. E justamente esse encaixe, ele serve pra facilitar na hora da montagem, pessoal. Porque se não tivesse, fosse reto aqui, ó, ia ficar ruim de achar a concentricidade entre essa peça aqui e essa aqui, a 0.78 que a gente vai fazer. Entenderam? Então, às vezes, por mais que vai encarecer um pouco o processo, eu vou ter que fazer um rebaixo aqui, usinar num torno mecânico, não tem problema, tá? É necessário, nesse caso aqui, pra facilitar o encaixe e a concentricidade entre as peças. E depois, vai solda aqui, ó, tá bem? Aqui dentro, não precisa ir solda, ela fica assim, ó, tá? Então, vamos fechar aqui. E a vista isométrica da nossa peça 0.78 vai ser esta vista aqui, que será, na verdade, essa vista aqui, ó. Essa aqui vai ser a vista isométrica dela, tá bem? Então, vamos aqui em novo, ó, dois cliques em peça. Eu vou vir aqui em orientação de vista, isométrica. Eu vou pegar o plano direito, ó, vou selecionar ele e vou vir aqui em esboço. E agora, deixa eu olhar nossa peça aqui. Tá. Ela é assim, ó. Venham aqui, peguem a ferramenta em esboço, peguem a ferramenta linha, ó. E dêem um clique aqui. Deixa eu ver como é nossa peça aqui novamente. Ela vem, ela tem um rebaixo aqui, ó. Bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar por aqui, ó. Dêem um clique aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui, um aqui, um aqui, aqui e aqui, ó. Pressiona em esboço. Agora, pressiona em ctrl, mantenha o ctrl pressionado, seleciona esse canto aqui, ó. E agora, a origem com ctrl pressionado e coloque em vertical, ok? Agora, venham aqui em linha, ó, nessa seta. Peguem linha de centro, dêem um clique na origem aqui. Outro aqui vai ficar tracejado, pessoal. Pode deixar bem aqui, ó. Pressiona em esboço. E agora, pressiona em ctrl, mantenha o ctrl pressionado, seleciona em aqui, aqui, com ctrl pressionado e coloque em vertical. E podem soltar contra. Então, vamos ver aqui as dimensões da nossa peça. O diâmetro dela aqui é 146,9. O interno é 76 milímetros, ali, ó. Então, é. Vamos ver de novo aqui. 146,9. Então, vem aqui em esboço, dimensão inteligente daqui até aqui, ó. Eu vou arrastar pra baixo aqui, ele vai pegar como se fosse o diâmetro. Arrastem pra baixo aqui. E vamos colocar 146,9. Aqui, vou selecionar aqui, essa linha aqui. Vou arrastar pra cá, ele vai pegar o diâmetro. Vou colocar diâmetro de 76. Pressionar esc. Agora, eu vou vir aqui e vou ver aqui, ó. Aqui tem o diâmetro de 84,9 e a profundidade aqui é 4 milímetros. Então, esboço, dimensão inteligente daqui até aqui, ó. Arrastem pra cá, pra baixo, ó. 84,9. E essa linha aqui, ela vai ter... Se ela ficar assim, é de vocês. Pressiona em esc. E daí, ela pega só a linha aqui, ó. Vou colocar 4, ó. E vou pressionar esc. Agora, eu vou vir aqui e vou medir, ó. Daqui até aqui, tem 12,7 milímetros. Então, é uma chapa de meia polegada. Então, esboço, dimensão inteligente. Vou selecionar aqui e vou colocar 12,7. Bom, deixa eu ver agora aqui de quantos são esses chanfros que tem aqui, ó. Tem uns chanfros aqui, ó. Então, ó, 0,5. Aqui deve ser 0,5 também. E aqui é 0,5 também. Bom, é isso aí, pessoal. Agora, vocês venham aqui, ó. Em recursos. Ressalto, base, revolucionado. Aqui em linha. Selecionem essa linha aqui. E ele vai dar um giro aqui, ó. Vocês coloquem 360 graus aqui. E deem ok. Ah, uma coisa que eu esqueci, ó. Esqueci de colocar os chanfros ali, ó. Venham aqui, nessa seta, ó. Da revolução. Botão direito em esboço 1. E venham em editar esboço. E agora vocês venham aqui, nessa seta aqui, de esboçar filete. Selecionei a seta. Esboçar chanfro. Vou colocar aqui 0,5. E vou dar enter. Então, agora eu vou selecionar aqui. E aqui, ó. Ok. E vou reconstruir. Vou clicar na seta azul lá. E ele confirma. Bom. Agora, eu vou vir aqui. Deixa eu medir o diâmetro desses furos aqui. O diâmetro aqui é 124,9. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 furos. Então, selecionem essa face aqui. E venham em esboço. Agora, peguem aqui a ferramenta círculo. E na origem aqui, dei um clique. Arrasta para cá. Coloquem para a construção. Ok. Dimensão inteligente. 124,9. Pressionem ESC. Agora, eu viro aqui nessa seta. Vou pegar a linha de centro. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Vou deixá-la vertical. Vou pressionar ESC. Outro clique aqui na seta. Linha de centro. Um clique aqui. Outro aqui. Pressionem ESC. Dimensão inteligente. Eu vou colocar aqui 22,5 graus. Ah, André. Por que 22,5? Porque como vai ter 8 divisões aqui, pessoal. São 8 furos. Vão ter 8 divisões. Então, dá 45 graus entre cada uma delas. Como eu não quero que a primeira fique aqui. Ela fique para o lado. Eu vou colocar ela 22,5 graus para cá. Que é 45 graus dividido por 2. Porque entre um furo e outro. Vai ter uma distância de um ângulo de 45 graus. Entenderam? Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver qual é. Aqui, por exemplo. Eu não queria que o furo saísse aqui no meio. Eu quero que o furo saia aqui. Entenderam? Então, assim. Eu vou colocar 22,5 graus para cá. Que é 45 graus dividido por 2. Então, vamos ver aqui. Porque se eu pegar aqui 360 e dividir por 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 espaços. 360 graus. Que é uma volta inteira. Dividida por 8. Dá 45 graus. Então, como eu não quero deixar ele reto aqui. Eu jogo 22,5 graus para o lado aqui. 22,5 para cá. E fica 45 aqui entre elas. Basicamente é isso. Então, aqui tem 10,5 diâmetro. Porque vai um parafuso M10. Esboço. Vou pegar a ferramenta círculo. Vou dar um clique aqui. Outro aqui. Pressionei ESC. Dimensão inteligente. Vou colocar aqui 10,5. E agora. Eu vou vir aqui, pessoal. Em padrão linear. Padrão de esboço linear. Vou selecionar essa seta. Padrão de esboço circular. Vou selecionar essa seta aqui. Essa seta. Esse círculo aqui. Eu vou selecionar ele. E eu vou colocar aqui. 8. E coloque. 360 graus aqui. Espaçamento igual. E dê em OK. Bom. O de vocês provavelmente ficou azul aí. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão arrastar para cá. Porque ele está solto. Estão soltos os círculos. Estão vendo? Se eu clicar para cá. Eu arrasto eles. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar uma relação aqui. Então, eu vou pressionar CTRL. Manter contra. Se eu selecionar, eu vou selecionar essa setinha aqui. Esse pontinho do meio aqui. E a origem. E vou colocar coincidente. E ele vai para o lugar. Ficam todos eles corretos aqui. Simples assim, pessoal. Agora, eu viro aqui em recursos. Corte estrudado. Vou colocar aqui passante. E vou dar OK. Bom. Vamos ver o que falta aqui. Basicamente, é só o chanfro dos furos aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Venham aqui agora em recursos. Filete. Seleciono essa seta. Chanfro. E coloquem aqui 0,5. E deem ENTRE. E agora, selecionem esse furo aqui. Que automaticamente, selecionando essa face aqui. Ele já entende que é para fazer um chanfro aqui. E um desse lado aqui. Coloquem aqui. Visualização completa. Que ele vai mostrar para vocês. Aqui também. Aqui. Aqui. Peguei aqui sem querer. É esse. É aqui. Tem que cuidar porque ele pega as arestas ali sem querer. Selecionar aqui. E aqui. E vou dar OK. E pronto. Isso aqui é só uma quebrada de canto que a gente fala, pessoal. Na verdade, é só isso. Então, botão direito em material. A ISO 1020. Eu vou ver aqui qual é o padrão da nossa cor. Eu nunca me lembro. Selecionar aqui. 255, 108 e 0. Então, vem aqui na nossa cor. Na nossa peça. Botão direito em peça 1. Venho aqui nessa seta. Peça 1. Depois a gente vai salvar ela. Vai dar o código dela já. 255, 108 e 0. Perfeito. Está aqui a nossa peça. Agora eu vou selecionar aqui o plano direito. Vou vir aqui em exibir. E o plano superior eu vou vir em exibir. E pronto, pessoal. Está pronta aqui a nossa peça que foi a que eu usei como referência. Então, está prontinho aqui. Lembrando, pessoal, que essa peça vai ser feita da seguinte forma. Ela pode ser cortada ou no plasma ou no laser. Se for cortada no laser, no plasma, aliás, o ideal é deixar um sobre metal nela aqui para usinar depois. Porque não vai ficar com uma qualidade tão boa se eu cortar no tamanho certo. Então, a gente corta, se for cortada no plasma, repito. A gente corta ela com um tamanho maior, deixa um sobre metal e depois usina ela. E essa furação aqui, o ideal seria deixar ela fazendo uma frezadora ou numa furadeira de coluna. Por quê? Porque no plasma esses furos não vão ficar bons, pessoal. Vão ficar com uma qualidade bem ruim aqui. Assim como esse aqui também. Então, o ideal dessa peça aqui era cortar ela no laser e depois usinar. Não precisava nem deixar sobre metal aqui, se for cortado no laser. Eu deixo ela exatamente com essa medida aqui de diâmetro. E aqui dentro também, exatamente com essa medida. E a furação eu já faço no laser também. Porque o laser, pessoal, ele tem uma qualidade muito melhor que a do plasma. Claro, ele é mais caro, ele tem um valor mais elevado. Mas a utilização do laser no Brasil está crescendo muito. Muitas empresas já fazem as máquinas deles com... Por exemplo, as peças das máquinas deles, né? Com laser. Porque a qualidade é muito boa, pessoal. Muito boa. Daí acaba que se for cortar com plasma, tem que ficar dando acabamento ou algo do tipo. Então, com o laser já deixa tudo pronto. Porque a qualidade é muito boa. Então, essa peça aqui poderia cortar toda ela no laser e depois só fazer esse rebaixo aqui, ó. No torno mecânico. Tá bem? Então, vamos salvar aqui a nossa peça. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta. PMGR. Vou selecionar aqui a... A 079, só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 078. E vou dar enter. Ele está pronto aqui, a nossa 078. Essa aqui é a que eu usei como referência. Já vou vir aqui e vou excluir ela. E vou abrir a 077. A 077, pessoal, ela é essa peça aqui, ó. Eu vou até colocar a vista isométrica dela. Vai ser essa vista aqui. E aqui está ela. Ela é essa peça aqui. Que vai soldada na ponta do nosso cilindro aqui, ó. Da garrafa, né? Conforme eu falei para vocês, aqui do nosso cilindro. E aqui vai a conexão hidráulica nela. Então, essa peça aqui, em azul, é a 077 que a gente vai fazer agora. Bom, vamos vir aqui em novo, ó. Dois cliques em peça. Orientação de vista. Isométrica. Vou pegar o plano direito, ó. Selecionar ele com o botão esquerdo, eu viro em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta linha. Vou dar um clique aqui. Um aqui. Um aqui. 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 Pressione em ESC. Agora, pressione em CONTRA. Mantenha o CONTRA pressionado. Selecionem esse ponto. A origem. Coloque em vertical. Ok? Com o CONTRA pressionado, selecione os dois. Aí, coloque em vertical. Então, vamos ver agora aqui as dimensões. Aqui tem 88,9. Aqui tem 25,2. Então, vamos lá. Esboço. Dimensão inteligente. Daqui. Ah, uma coisa importante, pessoal. Vou vir aqui nessa seta. Vou pegar a ferramenta linha de centro. Eu vou dar um clique na origem aqui. E outro aqui vai ficar tracejado, ó. Deem outro clique aqui. E pressione em ESC. Agora, pressione em CONTRA. Mantenha o CONTRA pressionado. Selecionem esse ponto aqui. Essa extremidade. Com o CONTRA pressionado. Selecionem os dois. Coloque em vertical. Ok. Dimensão inteligente. Eu vou selecionar essa linha aqui. A origem. Vou arrastar aqui para baixo. Ele vai pegar o diâmetro. Vou colocar 88,9. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Vou pegar o diâmetro também. E colocar 25,2. E vou pressionar ESC. E essa aqui eu vou arrastar para cá. E vou medir a nossa peça. Então, aqui tem 25,2. O diâmetro interno é 11,2. Esboço. Dimensão inteligente daqui até aqui, ó. Vou arrastar para baixo. 11,2. E agora o CONTRA... Ah! Ela tem um rebaixo aqui, pessoal. Eu nem tinha visto, ó. Tá certo? Que vai dentro do cilindro lá. Então, olha que interessante. Bom, vamos fazer o seguinte. Vem aqui em esboço, ó. Pega a ferramenta linha, ó. E aqui no canto, dei um clique aqui. Um aqui. Outro aqui. Pressiona em ESC. Agora, pega aqui a parada entidades, a parada até o mais próximo. Selecione aqui e aqui, ó. Ok. Então, não mudou muita coisa a nossa peça aqui. O comprimento total dela, a largura total aqui, é 19 milímetros, ó. Então, daqui até aqui tem 19 milímetros. Então, esboço de imensão inteligente. Aqui tem diâmetro de 76 milímetros. Então, esboço de imensão inteligente. Daqui até aqui, vou colocar, arrasar pra baixo. 76. Daqui até aqui, tem 10 milímetros. Até aqui, tem 10 milímetros. Então, esboço de imensão inteligente aqui, ó. Tem 10 milímetros. Tem 10 milímetros. E daqui até aqui, tem 14 milímetros. E até aqui tem 14 milímetros. bom, vamos ver o que tem de chanfro a nossa peça aqui então aqui tem o chanfro de 0.5 e aqui também e aqui também então vir aqui em esboço pegar aqui em esboçar filete essa seta aqui, esboçar chanfro vou colocar aqui 0.5 vou selecionar aqui aqui e aqui ok 11,2 deixa eu ver uma coisa aqui bom, agora peguem aqui pessoal a ferramenta recursos e vem aqui em ressalto base revolucionado e aqui em linha selecionem essa linha aqui selecionem ela e vai dar uma revolução de 360 graus coloquem aí e deem ok orientação de vista isométrica o que está faltando na nossa peça aqui agora é aqui pessoal tem uma rosca aqui tem uma representação de rosca aqui se eu vir aqui em anotações detalhes representação ok deixa eu ver aqui por que que não está aparecendo deixa eu só ver aqui bom, ele não está aparecendo aqui mas não tem problema na nossa ele vai aparecer acho que algum bug no meu solidworks aqui então venham aqui na nossa peça vamos colocar até uma rosca aqui pessoal porque vai aqui é uma conexão vai uma conexão que a gente chama de JMA tá que se chama na verdade joelho macho aço tá joelho macho aço se eu for traduzir isso aqui esse JMA é joelho macho aço que são as conexões hidráulicas aí que a gente utiliza então ela vai rosquear daqui ó então a rosca dela é uma rosca de um quarto de polegada então para colocar ela ali vocês venham aqui ó em recursos assistente perfuração assistente perfuração coloquem aqui essa aqui ó tá racha reta bem ok aqui manter os valores aqui em DIN vocês coloquem ISO aí vocês coloquem assim ó peraí deixa eu ver aqui qual era a rosca que eu tinha colocado ali não é ANSI tá vem aqui novamente aqui vem em recursos assistente perfuração coloquem essa opção aqui ó essa aqui e vamos ver aqui ó coloquem ANSI INT ó que é ANSI em polegada coloquem furo roscado de cano reto e aqui vocês vão colocar um quarto 18 NPSM coloquem passante aqui é isso aí posições na verdade pessoal eu tô indo pra fazer furo aqui não é isso que eu quero eu tô errando aqui ó você tem que vir aqui ó em inserir anotações agora sim eu tô viajando aqui ó representação de rosca eu tava indo no lugar errado lá aqui vocês coloquem ANSI INT ó que é ANSI em polegadas coloquem trilha roscado de cano reto e tamanho vocês vão colocar um quarto que é uma rosca de um quarto ali 18 NPSM e aqui na configuração da rosca coloquem ela aqui ó selecionei essa aresta eu tava indo no lugar errado lá e dêem ok aqui então se não aparecer na de vocês vem aqui em anotações detalhes marque representação de rosca e dêem ok e venho aqui e reconstruir eu não sei porquê pessoal acho que meu solidwork se ele deu algum bug aqui que ele não tá aparecendo tá na próxima aula agora já tá quase acabando mas depois eu vejo com calma pra vocês aqui porque que não tá aparecendo a minha representação de rosca porque na verdade já era pra tá aparecendo aqui ó anotações detalhes representação de rosca deixa eu botar aqui é deixa eu ver uma coisa aqui os referenciais dimensões de referência deixa eu dar ok aqui é eu tenho que ver porque que não tá aparecendo o meu aqui mas depois a gente vê isso não é problema tá vou vir aqui em reconstruir vou clicar aqui daí ele vai ocultar tudo mas na verdade era pra tá aparecendo ali tá deixa eu vir aqui anotações detalhes soldas é porque a representação de rosca tá 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 marcado aqui deixa eu ver uma coisa aqui deixa eu ver uma coisa aqui tá aparecendo aqui ó porque ele tá pra marcar aqui ó bom na próxima aula eu vejo com vocês já tá quase acabando aqui mas por que que ela não apareceu tá deixa eu ver aqui provavelmente seja algum bug no meu Solidworks aqui é bem normal às vezes acontece isso então ó vem aqui em material pessoal botão direito a Easy 1020 e vem aqui em peça 2 botão direito colar a aparência ele vai colar a cor da última peça que a gente fez que é a mesma cor então você vem aqui no plano superior ó vem nele exibir o plano direito exibir também porque a gente vai utilizar eles nas vontagens depois então vamos salvar seleciona aqui a 078 só pra gente pegar o código dela e vamos colocar aqui 077 e podem dar enter e pronto mais uma peça concluída aqui tá ó perfeita a nossa peça aqui então a gente tá chegando aqui pessoal praticamente vou fechá-la aqui a 30 minutos de aula então na próxima aula a gente vai retornar deixa eu ver aqui a partir da peça 076 e a peça 076 provavelmente ela seja essa peça aqui ó exatamente ó é ela mesmo e na próxima aula a gente retorna aí a partir dela certo então pessoal último recado pra quem ainda não se inscreveu aqui no canal vem aqui embaixo desse vídeo clique no botão inscrever-se e ativem o sininho pra vocês estarem recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar peço também que pra quem ainda não se inscreveu aqui no canal pessoal se inscrevam se inscrevam mesmo porque tem milhares de pessoas que assistem as aulas aqui e não são inscritas e é muito importante que vocês se inscrevam aqui pra ajudar no crescimento tá uma outra coisa deixem o like de vocês embaixo baixem todos os vídeos que vocês realmente gostarem aqui isso também é muito importante o crescimento do canal e compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade colegas de curso técnico ou só quem queira aprender Solidworks aí tá pessoas que vocês conheçam e queiram aprender Solidworks ou colegas de faculdade ou colegas de curso técnico de vocês tá bem tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pra acessar as duas redes é só vocês virem aqui embaixo me seguir e me curtir e tem também meus sites se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho é só entrar lá tá bem pessoal então tá um forte abraço e até a próxima aula e aí